Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Neto, tá comigo de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de GTA V do Playstation 4, tá certo? E vocês acharam que a gente tinha terminado o GTA V World Star, mas não! Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Trevor, né? E como no final do Mundo de História a mãe do Trevor reaparece pro Trevor, o que a gente vai fazer? A gente vai... E ela pediu pra gente encontrar uns comprimidos pra ela, né? Muitos comprimidos assim. Então o Trevor, ele vai... Eu não ia fazer essa missão, porém, eu acho importante pra gente, pra vocês que assistiram a história comigo aqui e tal, O que acontece depois dessa missão? Porque introduziu, né? Eles introduziram a mãe do Trevor ali e a gente viu que o Trevor é muito do que ele é por culpa da mãe Então eu acho interessante a gente fazer essa missão pra ver como termina, entendeu? Então eu vou chegar ali na cidade, ali, onde... Tentar achar o... O caminhão, né? Do remédio, do carregamento de remédio Quando chegar lá e quando eu achar, eu volto, beleza galera? Bom, galera, a gente chegou aqui, a gente está... Eu achei a van, né? Do comprimido aqui no hospital de Los Santos Então vamos lá, vamos pegar a van e levar lá pra mãe do Trevor agora Vamos lá Vai até o trailer, beleza, vamos lá Vamos lá, eu acho que é só isso a missão, né? Porém, eu acho que é legal mostrar pra vocês o que acontece depois, né? Que a mãe do Trevor aparece ali na... Na vida dele A bateria está ficando fraca, mas não faz mal que a gente vai chegar lá antes da bateria acabar, eu espero Ó, é legal que vocês olhando aqui dentro da van tem vários comprimidos, né? Várias caixas desse remédio aqui Vamos lá O Trevor levantava aqui em primeira pessoa Quando eu chegar lá, galera, eu volto, beleza? Pra não ficar tão longo o vídeo assim Esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, só pra mostrar pra vocês o que acontece, tá ok? Ok, então já voltou Bom, galera, estamos chegando aqui já, tá certo? A gente vai entregar a van aqui, vamos ver o que vai rolar, né? Não é aqui que tem que entrar, é na próxima aqui, tá certo? Vamos lá Vamos entregar a van na casa do Trevor e vamos ver o que a mãe dele vai aprontar, o que vai acontecer, tá certo? Então, vamos lá, estamos chegando aqui Pra quem está se perguntando, o modo mais fácil de você achar a van, você se mata lá em Los Santos, tá certo? E você vai achar a van no hospital, tá? Como eu já tinha dito pra vocês antes Beleza, entra no trailer Beleza, vamos lá, Trevor, vamos entregar pra sua mãe isso aqui I got the meds, mom! Mom! I got the meds! Mom! 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 No, mother! É! A mãe do Trevor foi embora de novo, abandonou ele de novo, cara Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixem seu like, seu favorito e se inscrevam no canal Caso vocês não estão inscritos ainda, tá ok? Um grande abraço pra vocês, até a próxima, valeu, falou e fui! Mano, baby, você certeza que você não quer me juntar?